No fim de ano da Globo, a contagem regressiva para 2013 vai ser show! Eu quero festa! E vamos comemorar a chegada do ano novo com Ivete Sangalo, MC Coringa, Skank, Banda Calypso, Gabi Amarantos, Bochecha, Che Garotos, Belo, Banda Eva, Jamil, Péricles, Regeração, Bom Gosto, Leonardo, César Menotti e Fabiano, João Neto e Frederico, Diogo Nogueira, Raça Negra, Cláudia Leite. Hoje, depois de Salve Jorge, tem o show da virada!